Este ano, a Fundação Konrad Adenauer no Brasil celebra 20 anos de trabalho em conjunto com um dos seus parceiros institucionais mais importantes e estimados, a Oficina Municipal. Fundada em 2002, a Oficina Municipal se inspirou nos valores propagados pelo ex-chanceler da Alemanha no pós-guerra, Konrad Adenauer, que dá nome à Fundação Política Alemã presente no Brasil há mais de 50 anos. Juntas, as duas instituições compartilham valores como a descentralização e sustentabilidade e se engajam pelo fortalecimento da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Sendo uma escola de cidadania e gestão pública, a Oficina Municipal defende uma visão de que gestores e sociedade ajudam conjuntamente na construção de cidades melhores, mais justas e mais humanas. Mas, é na prática? Como funciona esta parceria? Quais são as atividades desempenhadas pela Fundação Konrad Adenauer e pela Oficina Municipal? Quais projetos já foram realizados ao longo das últimas duas décadas? e quais são os planos futuros para esta aliança tão fructífera? No recém de hoje, vamos relembrar momentos marcantes desta cooperação e fazer um balanço sobre as atividades nas nossas áreas de atuação. E você é nosso convidado para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. CAS Brasil é a Oficina Municipal, 20 anos de parceria. Olá, sou a Anja Timmek, diretora da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. É um prazer enorme receber hoje o fundador e diretor-presidente da Oficina Municipal José Mário Brasilense para esta recémia tão especial. José Mário possui graduação em Direito pela USP, mestrado em Administração Pública e doutorado em Administração de Empresas pela FGV de São Paulo. E, é claro, foi coordenador de projetos da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. José Mário, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. E muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Anja, essa oportunidade de conversar com você, representante da Casa aqui no Brasil, parceira de 20 anos, uma história longa. Certeza que nossa conversa vai ser muito agradável. José Mário, conta para a gente como sugeriu a ideia de fundar a Oficina Municipal. Como se deu todo o processo? Foi um processo muito interessante. Tudo começou na própria Fundação Konrad Adenauer, que se dedicava aos temas do federalismo e da descentralização da política no Brasil, nos anos 90, animada pela Constituição de 88, que fez do município um ente federativo. Nós pensávamos o que podemos fazer para os municípios. Como é que nós podemos fortalecer a autonomia municipal. Surgiu, assim, a ideia da Oficina, uma ONG, uma Associação Sem Pesos Lucrativos, que teria esse foco de fortalecer as lideranças políticas municipais, vereadores, prefeitos, secretários, a partir do próprio projeto da Casa, ligado ao federalismo e à descentralização. E você poderia explicar para quem nos assiste um pouco mais sobre os valores e os princípios defendidos pela Oficina Municipal? Sim. São os mesmos princípios da CAS. O primeiro deles, talvez mais importante, é a subsidiariedade. É um princípio que muitas pessoas não têm o costume. A gente fala mais de solidariedade, mas fala pouco de subsidiariedade. Subsidiariedade é muito simples. Tudo que pode ser feito por uma esfera menor de governo, pelo município, não deve ser feito por uma esfera maior, porque a esfera menor está mais próxima do cidadão. O subsídio, a colaboração, é mais direta. É um princípio que norteia a Fundação Conrado Adenauer e a Oficina Municipal e está muito inspirado na ideia de uma federação onde os municípios, os estados, têm um papel mais importante ao lado da União. E quais são as atividades desenvolvidas pela Oficina Municipal na área da formação política para gestores públicos e prefeitos, por exemplo? Sim. Nós entendemos que o município é já uma escola de democracia, uma escola de cidadania. Então, nós temos a escola de prefeitos, que se reúne duas vezes por ano. Durante três dias, o grupo de prefeitos faz uma imersão para receber conteúdos interessantes para cada ano de mandato. Nós acompanhamos os quatro anos da prefeitura e eles vão preparando, desde a entrada, a formação de equipe, as políticas públicas municipais. Esse é um carro-chefe. Ao lado disso, nós temos programas para jovens, jovens universitários para debates sobre democracia, jovens no ensino médio para participação em grêmios estudantis e também um programa amplo de cidadania e política para qualquer cidadão que se interesse, queira saber um pouco mais sobre política. Há vários anos, a gente oferece todas as segundas-feiras à noite, agora online, inclusive para todos os estados do Brasil e alguns países na África também, temas sobre política e cidadania. Esterezenha celebra 20 anos desta nossa parceria. Você pode fazer um balanço dessas duas décadas de trabalho em conjunto? Quais momentos, projetos, eventos que você destacaria? Olha, Ania, eu acho que um dos momentos fortes, sem dúvidas, é a escola de prefeitos, porque é o momento que a gente está com alguém que tem mandato, que tem condições de implementar mudanças durante a sua gestão. Sem dúvida, ela é uma marca nesses 20 anos. A outra marca, que foi uma coisa que surgiu muito inspirada pela Alemanha, é a cooperação entre os municípios, os consórcios intermunicipais. O Brasil é um país muito grande, as cidades, a maior parte das cidades são pequenas e médias, e sozinhas elas têm dificuldades, muitas vezes, de fazer uma boa política de educação, de meio ambiente, de recursos hídricos. Então, nós propomos os consórcios intermunicipais com uma colaboração horizontal. O trabalho com os consórcios são parceiros, nós temos cinco, seis consórcios, especialmente no Estado de São Paulo, que cobre mais ou menos 120 cidades, 20% do Estado. E essas boas práticas dos consórcios estão sendo irradiadas para outras regiões do Estado de São Paulo e para todo o Brasil também. Creio que essa é uma marca. E eu creio que o trabalho com os jovens universitários também é um diferencial, porque muitas vezes os jovens não têm espaço para discutir e debater questões políticas. Então, nós vamos até as faculdades, até as universidades, especialmente os cursos de Ciência Política, Gestão Pública, Relações Internacionais, para que eles tenham a oportunidade de debater mais profundamente temas da atualidade. E a oficina municipal sempre trabalha para a administração moderna das cidades. Talvez você pode mencionar projetos de importância nesta área. Agradeço a sua lembrança. É uma iniciativa recente em parceria com a CAS. Nós entendemos que a modernização da gestão pública é fundamental na era da informática, da inteligência artificial. Nós iniciamos, graças à parceria com a CAS, um programa que se chama-se Ethical Bots. São os robôs éticos para trabalhar a possibilidade de utilização da inteligência artificial na melhoria da gestão pública. Com organização de informações, data bank, transparência, uso das redes sociais para uma interação mais próxima dos cidadãos, participação democrática através das mídias e redes sociais. Isso é um tema que veio para ficar. E também, para as prefeituras, isso é muito importante, porque o cidadão não mora na União, não mora no Estado, ele mora no município. Então, as cidades que têm um sistema de informática e diálogo através das mídias e do uso ético e produtivo das informações, é um avanço muito grande. As prefeituras estão muito gratas da gente abrir essa possibilidade. Nós criamos um bot que se chama Assis, que é um assistente, é quase um professor, onde o gestor público municipal pode entrar nos canais da oficina e nos links para entender como ele pode começar a implementar modelização através da tecnologia. E, em 2024, acontecerão as próximas eleições locais no Brasil. O que a oficina municipal e também a fundação condutada podem fazer para convencer mais pessoas de se engajar no nível local para se candidatar para mandatos na área local? Sim. Nós temos visto, Ania, que muitos alunos dos cursos da oficina que vão tomando consciência da importância da participação democrática começam a pensar na possibilidade de se candidatar para os conselhos municipais de transporte, meio ambiente, educação, saúde e alguns deles para as câmaras de vereadores. Há muitos jovens interessados nesse engajamento agora. Temos vários ex-alunos que já se transformaram em vereadores e alguns até em prefeitos e prefeitas. Porque, como eu disse de início, o município é mesmo uma escola. A primeira oportunidade que eles têm para uma participação é que os custos são mais baixos, são pessoas que estão engajadas na sociedade, são mais conhecidas, as portas são mais abertas. É o nível ideal para ingressar na política, sem dúvida, ao município. Nós já vamos começar a preparar em 2023 e 2024, estimulando que, especialmente, os jovens participem mais e mais da democracia em nível local. E o que espera e deseja para o futuro dessa cooperação? Ótima pergunta. Eu tenho a impressão que nós fomos muito felizes, Zânia, em abrir a oficina em 2002, aproveitando a onda que vinha do processo de democratização do Brasil, da descentralização. Foi no momento correto. Esses 20 anos é uma história. Hoje, a parceria CAS-OM é uma referência nacional. Talvez sejamos das poucas escolas de política e gestão pública e municipal no Brasil, graças a essa parceria com a CAS. Então, olhando o passado, a gente projeta o futuro. Com certeza, formação política de jovens, novas lideranças, modernização da administração, cooperação federativa, são capítulos fundamentais para enfrentar agendas como mudanças climáticas, o desafio dos recursos hídricos, meio ambiente, o salto da qualidade da educação no Brasil, porque educação fundamental e infantil no Brasil é uma tarefa das prefeituras. Então, o projeto que nós temos para o futuro com a CAS é aprofundar as temáticas que foram tratadas com muito sucesso e ter uma presença ainda maior nas prefeituras brasileiras. Uma pergunta, ao final, o que você espera do novo governo, em particular, para os municípios do Brasil? Olha, nós podemos dizer que a abertura para processos democráticos é já uma boa sinalização para as prefeituras. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, era um entusiasta, quando foi governador do Estado de São Paulo, das prefeituras. Ele teve muita influência do governador Franco Montoro, que foi presidente do Conselho Construtivo da Fundação Conrad Adenauer e que era um municipalista de carteirinha, um grande defensor, inspirado, inclusive, pela política de Conrad Adenauer, que temos que lembrar que antes de ser chanceler foi prefeito de Colônia e que desenhou um país através da lei fundamental de 49, muito apoiado nos municípios e nos Estados Federais. Então, o exemplo da Alemanha é um exemplo, é uma referência para o Brasil. Essa agenda da descentralização, oxalá, ela possa crescer nos futuros governos, não só do governo federal, mas também nos governos estaduais. Há lideranças como Raquel Lira e outros governadores de Estado que poderão também aproveitar esse momento para fortalecer os municípios e a oficina e a casa vão caminhar junto com esse movimento. Será um prazer para a Fundação Conrad Adenauer de acompanhar no futuro o trabalho da oficina municipal. Parabéns para 20 anos de um trabalho exitoso. Você e toda a equipe da oficina municipal. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Sônia. Você sabe que nós nascemos da casa. Então, é o mesmo DNA. É uma alegria poder carregar o DNA da casa e a crença nos valores do bem comum, da dignidade da pessoa, da solidariedade para a política em nível local. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria de fazer um convite para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e no site da oficina municipal de todos os cursos que são oferecidos gratuitamente em parceria com a CAST possam ser acessados e vêm participar com a gente. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre o trabalho da Fundação Conrad Arenal, convido todos vocês a seguir o nosso site na internet e também a Fundação tem canais nas redes sociais. Sejam bem-vindos de participar ali.